Fiz do mar minha rede Teu caldo minha sede No balé das espumas Meu corpo jogado pra lá e pra cá Embolei nos teus cachos Amanhã na vaçante eu me acho Um feitiço de lua me pegou E hoje eu nem quero me achar Onde quer que eu vá Teu sorriso me ganha A fé que me acompanha A esperança que um dia você vai voltar Onde quer que eu vá Qualquer parte do mundo Tô contando os segundos Pra te ver chegar onde quer que eu vá Entre quatro paredes Teu caldo minha sede Minha boca só fala do teu gosto doce no meu paladar Absurda a beleza Exagero da natureza Quando a carne festeja Seja que a pele se beija pra nunca acabar Onde quer que eu vá Teu sorriso me ganha A fé que me acompanha A esperança que um dia você vai voltar Onde quer que eu vá Qualquer parte do mundo Tô contando os segundos Pra te ver chegar onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Teu sorriso me ganha A fé que me acompanha A esperança que um dia você vai voltar Onde quer que eu vá Qualquer parte do mundo Tô contando os segundos Pra te ver chegar onde quer que eu vá A esperança que um dia você vai voltar